Meus amigos, a impressão que se tem é que nós vivemos numa república de patetas. Isso fica muito claro quando você vê o governo em rede nacional, o governo federal em rede nacional, se posicionando para falar de um acordo feito com uma categoria que está paralisada. A prova disso é que faltam ações de largas margens para o governo. É tipo um golpe de frases copiadas. A impressão que tem é que nós estamos, que se isso continuar assim, nós vamos precisar de uma intervenção, sim. Não intervenção militar, mas intervenção psiquiátrica. Porque eles estão querendo fazer o povo de maluco. O povo está passando pela maior agressão social de alta intensidade jamais vista no nosso país. E você sabe que o povo brasileiro é o povo que mais apoia o combate à corrupção, desde que não seja dele. O povo brasileiro é o povo que mais apoia o combate aos excessos, desde que não seja o dele. E se não tiver um governo definido, uma consciência, como foi falado já aqui, vai ter eleições, nós podemos usar o único, o único documento que o ser humano tem, que não é para controlar ele. É para ele controlar alguma coisa, é o título de eleitor. Todos os outros documentos que o ser humano tem é para alguém te controlar. Todos. Somente o título de eleitor é para a pessoa pegar, fazer uso e dizer, isso eu não quero, eu quero dessa outra maneira. Muito obrigado, boa noite a todos.